O Felipão no Corinthians, entendeu, é como se ele fosse para o Internacional. Vai repercutir muito e por produto. Imprensa esportiva é maravilhoso. Só que, Felipão, você que já devia ter abandonado a seleção brasileira, não tinha nada que enxerir da mente, você não devia ter tomado o lugar do Mano Menezes. Outra imagem, hoje o 7x1 vale 99% na tua vida. E em 2002, que eu te pus lá e até hoje você não falou obrigado, 1%. Você foi burro. Agora venha para o Corinthians, mas tem que ganhar. Porque para tudo quanto é lugar que você foi, você fracassou. É, ganhou lá na Índia, você ganhou dinheiro. Jogar na China não vai nada, só presta para ganhar dinheiro. E sobre Corinthians aí, jogadores e tal, Cláudio Cristóvão Dupinho lá de Santos, hoje está no céu, maior centrador da história do futebol. Antigamente, cruzamento chamava-se centrar, centrar a bola na área. Ele foi o primeiro a jogar nos quatro grandes de São Paulo. O segundo foi uma ala chamada o Zé Ferreira Neto. Tivesse 1% de juízo como o Cacá, esse cara tinha disputado três Copas do Mundo. Trata-se de um grande jogador da história que não soube aproveitar. O Cacá casou virgem. Você queria que eu casasse virgem? Eu não queria ser o Cacá. Mas ele é mórmon. Isso era assim. Ele pode ser o que ele quiser. Se você não é católico, se você fosse mórmon, você ia casar virgem. Eu não preciso ter arrependimento das coisas que eu fiz ou tem que ter arrependimento de coisas erradas que eu tenha feito. Agora, da minha profissão como atleta de futebol, eu não tenho. O único que eu tenho é o que o seu Zé Aparecido for participar junto com a gente. É o único arrependimento que eu tenho na minha vida. Como hoje é a ressurreição de Cristo, eu peço perdão para ele todas as vezes que eu encontro. Isso mostra o teu bom caráter. É assim, é deixar bem claro isso, né? Para não ter o único arrependimento que eu tenho. Do resto, daquilo que eu fiz errado ou de não ter treinado, não tem arrependimento nenhum. Até porque eu sempre fui muito bom entre meus companheiros. Tem um que está aqui que tinha 18 anos. Eu sempre fui presidente da Caixinha, sempre fui capitão dos times que eu joguei. E eu sempre fui um cara que você pode perguntar para quem me conhece. Fala, pô, o coração dele, pelo amor de Deus. Posso não ter sido um grande jogador como foi Denilson, Edmundo, todo mundo aí. Edilson, eu não fui igual a eles. Mas eu sou ídolo do Corinthians, coisa que poucos são na vida, diga-se de passagem. Em relação ao Felipão, o Luizão falou para mim, pelo telefone, falou, Neto, eu ofereci o Felipão para o Andrés. E o Andrés não aceitou. Isso antes do Tiago Nunes ser contratado. Agora, na situação agora, o Mano foi conversado com ele, conversaram com ele, tudo bonitinho. Só que o Mano não vai ficar no Brasil. Se ficasse no Brasil, seria o treinador do Corinthians. Como ele não vai ficar no Brasil, aí tem as outras opções, que aí vem o Felipão, mas aí eu não sei se... Eu acho que para o Felipão, seria um erro maior do que ter voltado para a seleção brasileira. Primeiro que ele tem uma identificação muito grande com o Palmeiras e acho que ele não seria... Não tem necessidade nenhuma dele ir para o maior rival aqui em São Paulo. Talvez ele não tenha gostado... Oswaldo Brandão, Tele Santana... Como você disse, eu já disse isso no terceiro, nos Donos da Bola. É como se o Felipão fosse dirigir o Inter. Não cabe, não cabe. O Felipão tem uma identificação tão forte com o Palmeiras, assim como ele tem com o Grêmio. Como eu não acredito que ele vá um dia dirigir o Inter, eu não acredito que aqui em São Paulo... Primeiro que ele não precisa passar por isso. Do jeito que ele foi mandado embora, talvez ele não queira fazer isso. Ele pode ter ideia disso, porque ele pode estar com um pouco de mágoa. Porque ele foi mandado embora pelo telefone... Mas foi o Alexandre Márcio, já foi embora também. Eu sei, mas pode ser que não. Ele pode estar passando a mágoa. Eu prefiro o Felipão do que o Márcio. Mas se ele fizer isso, vai ser um erro maior do que voltar para a seleção. Primeiro que ele não vai conseguir resolver o problema do Coriça dentro de campo. Eu queria saber como é que o Edilson sabe do vestiário lá dentro do... O Edilson sabe de todos os vestiários do mundo, não é possível.